Parte do Campus 1 da Universidade Federal, aqui de Mato Grosso do Sul, vai funcionar como clínica escola, viu gente? E vai oferecer atendimento de graça aos pacientes. A Clínica Escola Integrada funcionará através de uma parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, em parceria com o município. A Clínica Escola da UFMS de Três Lagoas faz parte do próprio curso de Medicina da Instituição. A clínica vai atender de graça a população de Três Lagoas mediante horários agendados. E as salas que vão funcionar como clínica escola já estão praticamente prontas, mobiliadas e equipadas. E de acordo com o diretor do Campos, muito em breve a clínica escola entra em funcionamento. Não é toda a unidade 1 que vai ser transformada na clínica escola, vai ser uma parte dela que foi adaptada. Então, os consultórios são 8 e já estão prontos, já com os equipamentos, está pronto para funcionar. Uma outra parte precisa ainda ser construída alguns espaços ali, principalmente para a coleta do lixo, que o pessoal da prefeitura exige. Mas a gente pretende começar as consultas, as consultas médicas. E esse processo agora está na fase de aprovação da vigilância, porque depois a gente tem que tirar o quinesco para poder associar o sistema de saúde do município. Porque o paciente, quando precisar de um especialista, ele vai ser encaminhado do sistema de saúde municipal, dos postos de saúde, o médico vai fazer o encaminhamento e ele vai ser atendido ali nessa clínica. Então, nós não vamos receber o público sem o encaminhamento. Então, ele vai ter esse encaminhamento. Então, nesse momento, nós estamos nesse processo. A vigilância sanitária exigiu alguns detalhes ali no projeto arquitetônico. Então, a gente está providenciando essas alterações que a vigilância exigiu. E assim que sair a autorização da vigilância sanitária, aí nós vamos fazer o registro no quinesco. E uma vez registrado no quinesco, a gente pretende começar a iniciar os trabalhos. Mas tardar aí o segundo semestre, acho que a gente já vai conseguir dar início aos trabalhos. Além de atender aos alunos do curso de medicina, a clínica escola também será utilizada pelos alunos do curso de enfermagem da própria UFMS. Ali a ideia é ajudar os alunos do curso de medicina e do curso de enfermagem. Então, criar um espaço de prática profissional para eles. Mas vai ser conduzido pelos médicos que são funcionários da UFMS, que atuam no curso de medicina e cada dia da semana eles vão fazer um plantão ali. Então, são os nossos servidores, os professores, com o auxílio dos alunos de medicina e de enfermagem. Então, vai ser um campo de prática para esses dois cursos. Além da clínica escola, o diretor do campus da UFMS de Três Lagoas, Osmar Macedo, disse que os alunos do curso de medicina também vão fazer as aulas práticas no Hospital Regional de Três Lagoas. No Hospital Regional é um assunto que a gente está aguardando a empresa que está assumindo definir como vai se dar o funcionamento, porque parece-me que eles vão contratar via empresas por setor de especialidade. Parece que é esse o entendimento. E aí a gente precisa ver como é que eles vão estruturar a contratação de pessoal para depois a gente começar a discutir como que nossos alunos vão entrar lá. Mas já mantivemos reunião lá com a diretoria. Eles manifestam interesse em receber nossos alunos. Só que a gente tem que aguardar, porque ainda não entrou em operação. Eles estão nessa fase ainda de contratação de pessoal, de estruturar o local, receber material. Eles ainda têm que adquirir alguns equipamentos. Não é todo o hospital que vai entrar em funcionamento de imediato. Então, todas essas questões a gente precisa e depende da decisão deles primeiro, para depois a gente ver como é que nós vamos conseguir colocar nossos alunos lá. Mas já mantivemos reunião com a diretoria, já levamos alunos lá para visitar o espaço. Os alunos estão muito admirados, muito ansiosos, querendo desenvolver o trabalho ali. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. À medida que as coisas forem se encaixando, a gente vai, se Deus quiser, colocar os alunos ali também, que vai ser um campo de prática importante, sem desprezar nenhum outro que a gente já tem até o momento.